Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. E hoje eu estou aqui em São Carlos, visitando a minha mãe. Vou mostrar para vocês qual é o condicionamento físico que eu gosto de fazer com elástico. Vamos lá? Cada exercício vão ser 30 segundos com 10 segundos de descanso. Mais uma vez. Cada exercício que nós vamos fazer, vão ser 30 segundos fazendo e 10 segundos descansando. Vamos lá então pessoal. Primeiro exercício, vou soltar o tempo aqui. A gente vai fazer aqui. Meu descanso vai ser aqui, na isometria. Mas você pode descansar normal. 2, 1, vamos lá. Com 5 de 30 segundos. Eu vou descansar aqui na isometria. 3, 2, 1, bom. 3, 2, 1, bom. 2, 1, bom. Lá, descanso, jovem de treia, foi. Lá, descanso, jovem de treia, foi. Lá, descanso, jovem de treia, foi a última, vamos lá, o próximo exercício, vamos segurar o elástico, vamos agachar e puxar. Se é muito pesado, pode fazer só com uma parte do elástico, não precisa dobrar o elástico como eu estou fazendo agora, tá? Vamos lá. Descansa, isometria. Vamos lá. 30 segundos. Descansa. Descansa, isometria. Foi. 20 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descansa. Descansa, isometria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Solta o treino. Mais uma. Vamos lá. Trinta segundos. Fazendo dez segundos. Descansando. Descanso e vamos trocar o exercício. Vamos lá, pessoal. Próximo exercício. Vou colocar aqui a borracha acima do joelho. E eu vou andar para a lateral. Vamos aumentar esses pesos para frente. Baixinho. Está a trinta segundos. Três segundos. Isometria. Segura. Trinta segundos. Segurando. Desculpa. Trinta segundos. Fazendo. Vamos lá. Vamos lá. 10 segundos segurando, se vocês quiserem fazer assim, senão pode descansar. Lembrando, 30 segundos fazendo, 10 segundos descansando, 10 segundinhos. Segura. Vamos, vamos para a quarta, segura. 10 segundos segurando, vamos embora. Segura. A última, vamos lá, 30 segundos. Está queimando tudo aqui. Segura. 10 segundos. Vamos dar exercício. Vamos para baixo nas costas aqui. Segura. Segura. 10 segundos segurando, 30 fazendo, vamos lá. Segura. Segura. Vamos lá. Vamos lá. O trem está fazendo. Segura. 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 Trigura A última Três Queto Segura 30 segundos fazendo Segura 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 Desce um descansando. Foi! Boa. Segura. Boa. Segura Três segundos fazendo, dez segundos descansando Segura Fui Segura Ai, sua mãe Um, dois, dois Um, dois Um, dois Um, dois Dez 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 Um Um Três Segura Aê Dez Descansa, segurando Bom, três segundos Fazendo Um 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 10 segundos descansando. Vai! Descansa, 10 segundos descansando. 4, 3, 2, vambora! Almoço, 30 segundos fazendo, vamos lá! No verão a gente vai ficar sarado, vambora! Descansa, 10 segundos e vamos para o último. 4, 3, 2, vambora! Vamos lá, pessoal, não para não! Fazer junto aí, vamos lá! Juntos, vamos! 10 segundos, ó! 30 segundos fazendo e 10 descansando, vambora! E aí foi! É isso aí, pessoal! Esse canal é patrocinado por vocês aí! Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí